Olá, bom dia. Eu chamo-me Clarice, a seguir é o Rui, a Paula e a Cristina. E somos do Instituto Politécnico de Bragança. Então, hoje venho falar sobre o Recap, sobre o projeto Recap, que foi lançado em julho de 2008 e concretizado em dezembro de 2008. Neste momento agrega 126 recursos, entre os quais o OASIS, um repositório de dados científicos, um repositório comum, 22 repositórios das universidades, 16 dos Politécnicos, 4 de laboratórios e 5 de hospitais. Agrega ainda 73 revistas. Desenvolveu vários serviços, entre os quais o Serviço de Alojamento de Revistas, o SARC, o Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais, o SARI, e o Serviço de Alojamento de Repositórios de Dados Científicos, o SEDARC. Desenvolveu ainda outros serviços, como o Serviço de Formação e a LPDESC. O portal OASIS foi integrado no Recap, portanto, em dezembro de 2010. Esta agregação veio consolidar o Memorando de Entendimento celebrado entre os dois países e o reforço de conteúdos científicos em língua portuguesa no portal Recap. Para os gestores de repositórios, um dos serviços mais importantes é o Validador, que é uma ferramenta que permite aos gestores de repositórios verificar a qualidade dos metadados, garantindo também a interoperabilidade com outros sistemas e fazer cumprir as diretrizes nacionais e internacionais. Foi feito um upgrade ao Validador, integrando assim mais funcionalidades. Tem vários perfis de validação, como é visto ali, como o Driver ou o Baner, os ficheiros e formatos, o depósito legal de teses e dissertações, o portal Recap, a FCT, o acesso ao embargado e a incoerência do embargo. Então, qual foi a metodologia? A metodologia consistiu na obtenção de todos os registros disponíveis no portal Recap, por intermédio da API REST disponibilizada pela plataforma. Os dados foram obtidos em formato JSON e integrados numa base de dados relacional pós-grés SQL. Deste procedimento, resultaram cerca de um milhão e meio de registros que abrangem todas as tipologias das diretrizes driver. Procedeu-se, então, à análise dos campos, datas, linguagens, rights, países e tipo. O objetivo da análise é caracterizar a investigação disponível nos repositórios indexados no Recap. Por isso, recorremos, então, o objetivo da análise é caracterizar a investigação disponível nos repositórios indexados no Recap. Por isso, recorremos à construção de uma base de dados que permitiu a produção de tabelas de frequência absolutas e relativas para realizar uma análise descritiva exploratória. Salientar, aqui, neste número de documentos depositados, que o Brasil apresentou mais de um milhão de documentos depositados no Recap e, em Portugal, cerca de 425 mil documentos, correspondendo a uma percentagem de 71% e 29%, respectivamente. Esta diferença, como é óbvio, deve-se ao facto de haver grandes disparidades demográficas, havendo, portanto, mais pesquisadores envolvidos e mais instituições de ensino superior no Brasil. Na tabela tipo de acesso, o tipo desconhecido apresenta o peso relativo mais elevado, aproximadamente 74%, seguindo-se o acesso aberto com 21% e o acesso restrito com 4.2%. Quanto ao acesso embargado e o acesso fechado, não apresentam valores elevados e, portanto, não têm expressão significativa. Verificamos, novamente, a base de dados e chegamos à conclusão que, afinal, o tipo desconhecido são registros orindos do OASIS, que se pressupõe a estarem em acesso aberto. Em relação à linguagem, fizemos um top 3, e, como é óbvio, o português é a linguagem mais utilizada, seguida do inglês e do espanhol. O inglês, por ser uma linguagem reconhecidamente aceita nos diferentes campos científicos, e o espanhol, pela proximidade dos dois países na colaboração e cooperação transfronteiriça. Uma análise mais promenorizada e, através de uma análise comparativa entre países, e entrando em linha de conta com o total de cada país, o Brasil, ou no Brasil, os resultados mais elevados registram-se ao nível dos artigos, com cerca de 51%, teses 13% e licenciaturas 6.3%. Já Portugal lidera as dissertações de mestrado com quase 40%. Em relação aos datasets e às patentes, só Portugal é que registra estes valores, e só Portugal é que apresenta estes registros. Em relação aos outros documentos, registram-se valores bastante elevados, quando comparados com o Brasil. Em relação ao salado 8, a partir de 2010, é notório um crescimento significativo e exponencial até 2013. Em 2013 até 2014, registra-se um crescimento de 20%. Em 2015 e 2016, registra-se, portanto, um crescimento de 26% no total de documentos registados no RECAP. E estou a falar de documentos portugueses. Este aumento deve-se, como é óbvio, supostamente, às avaliações de docentes ou pesquisadores, e também à visibilidade que os repositórios já otorgam aos seus autores e às próprias instituições. Nos slides a seguir, detectamos algumas, chamei-lhe particularidades, nos direitos, que foram detectadas como, por exemplo, liberar o conteúdo para acesso público ou acesso aberto de Elsevier. Ou seja, não há aqui uma uniformidade, porque nós conhecemos os direitos como acesso aberto, acesso restrito, acesso embargado ou acesso fechado. E, portanto, depois também vimos essas particularidades, por exemplo, a nível das autorias. Há autorias em que se coloca o apelido e depois os nomes próprios. Nesta imagem, por exemplo, vê-se a autoria em formato direto e também com a afiliação. Depois de dissecarmos as bases de dados, concluímos que esta descrição é a oriunda das revistas e estão presentes exatamente nos dois portais. Não fizemos como o Gabriel, que retirou as autorias. Não, não fizemos. Esse será depois um trabalho à posterior. Então, para concluir, embora existam algumas particularidades a serem melhoradas, o Portugal Recap é de vital importância para a comunidade científica. É um democratizador da informação, já que a sua filosofia e o seu princípio assenta no acesso aberto. Ganhou visibilidade a nível nacional e internacional. O reconhecimento nacional foi visível com as publicações do Decreto-Lei nº 115, o despacho 14.167 e, com este governo, o acesso aberto e a ciência aberta ganharam nova dimensão com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros de 21 de 2016, que define os príncipes orientadores para a implementação de uma política nacional de ciência aberta. Nesta resolução, também o Recap volta a ser referido como sendo um sustentáculo da investigação em Portugal. O facto de não haver harmonização de alguns metadados, a integração ao ASIS Recap ajuda a sistematizar o desenvolvimento científico atual, como também leva a que a transferência do conhecimento se torne mais visível através de parcerias e protocolos de colaboração entre instituições, empresas e outros stakeholders e materializa-se na visibilidade que os pesquisadores têm a quando dos contactos com entidades públicas ou privadas interessadas no conhecimento jurado e que contribui para efeitos de externalidade da investigação produzida, por exemplo, as patentes, em vários setores da economia. Muito obrigada. Obrigada.